Os policiais precisaram da ajuda de um cachorro treinado para conseguir encontrar a droga. Era cocaína escondida ali. Também havia droga em um caminhão e 35 quilos de maconha enterrados no galpão da chácara. Os policiais do Graé receberam uma denúncia de que nessa chácara havia gente traficando droga. Quando vocês chegaram lá, sargento, encontraram realmente essa droga, mas tiveram um certo trabalho. A chácara é um ponto estratégico, chegada de Goiânia, quem vem lá de Rio Verde. E quando passou para a gente que um indivíduo conhecido com o nome de Fabrício estava guardando droga, inclusive recebia essa quantidade de droga lá para fazer a distribuição aqui na capital, aqui na região de Goiânia, Aparecida e Trindade. Os policiais prenderam Fabrício de Oliveira Bastos, de 39 anos. Ele já tem passagens por adulteração de veículos, roubo, receptação e contou à PM como a droga era trazida. Onde o mesmo nos informou que vendia frutas no país, saia daqui até o Paraguai vendendo fruta e voltava de lá para cá vendendo essas frutas e lá fazia lavar desse dinheiro que era proveniente do tráfico de droga. A droga tem até selo de qualidade. Esse leão aí serve para identificar a procedência da maconha. Na delegacia, Fabrício disse que apenas recebia dinheiro para guardar a droga. A versão dele não convenceu. E o homem vai ser indiciado por tráfico de drogas.